Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do arvoreto e faz a lua nascer mais cedo O sol lá da vila é triste, samba não assiste porque a gente implora O sol, pelo amor de Deus, não vai embora que as morenas vão logo embora A vila tem um feitiço sem farofa, embele e sem vivência que nos faz bem Tendo o nome de princesa, transformou o samba no feitiço decente que prende a gente Lá em Vila Isabel, quem é bacharel, nem tem medo de pamba São Paulo dá café, minata, leite e a vila, Isabel dá samba A vila tem um feitiço sem farofa, sem pele e sem vivência que nos faz bem Tendo o nome de princesa, transformou o samba no feitiço decente que prende a gente Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila Mas tenho que dizer, modéstia, paz e meus senhores, eu sou da vila Tá aí, feitiço da vila, Noel Rosa, uns buquezeiros Tudo bem, gente? Bem-vindos à Estação Cultura Obrigado Que bom ter vocês aqui fazendo esse som, tocando clássicos da MPB, do choro, do samba Darian, conta um pouco pra gente a história desse grupo Há quanto tempo vocês estão tocando, fazendo rodas de choro aqui pelo Rio Grande do Sul? Bom, João, esse grupo começou em 2010 Primeiro ensaio foi o dia 10 de fevereiro de 2010 No qual eu fui no apartamento do Pinheiro E falei que eu tinha vontade de tocar choro Que é uma música que embalou os bailes dos nossos avós No final do século XIX até meados do século XX E é uma música muito pujante Que ainda tem seus remanescentes E eu tenho os meus amigos, aprendizes aqui, meus gurizinhos aqui do lado E daí se juntou a turma, o Gilberto, o Vinícius, o Mauro Eu até queria apresentar o pessoal Claro, pode começar No surdo e vocal, o Vinícius O Mauro no pandeiro No cavaquinho, nosso maestro, o Gilberto O Pinheiro, o violão sete cordas e voz E o Dariano, o clarinete Certo Gilberto e o Pinheiro acompanharam artistas importantes já da música brasileira Lupicínio, Ângela Maria, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves Coisa boa Bom, esses artistas estão no repertório do grupo O que mais vocês tocam? O Rosa O nome do grupo é Buquezeiro, Choro e Samba Então o nosso caos-chefe é o Chorinho As músicas de serenata, as valsas, machiches E sambas antigos, antigos mesmo, assim, da década de 30 40, 50 Daí depois já começa com a Moderna e a gente já não Certo Essa época determinou também o nome do grupo, os Buquezeiros? Os Buquezeiros eram os que Elaboravam os buquês para serem ofertados nas serenatas Que hoje em dia não se faz mais Mas se quiserem, os Buquezeiros estão aí para fazer serenata Claro Tocando no repertório, eu sei que vocês vão tocar hoje também Jacob do Bandolim Jacob do Bandolim Lupicínio Rodrigues, o que mais? Lupicínio e a gente tocou Feitiço da Vila de Noel Rosa Sim E a próxima música é Doce de Coco, de Jacob do Bandolim Maravilha, vamos escutar então Então vamos lá Maravilha Maravilha, tambémわ Maravilha, desculpeza Maravilha Maravilha Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal